O suspeito calvo que aparenta ter 50 anos foi preso na avenida T63. Guardas municipais que viram a reportagem exibida na Record TV Goiás reconheceram o homem que confessou ser o criminoso que furtou várias casas e condomínios no Jardim América. Foi identificado que o mesmo era o indivíduo que tinha invadido um condomínio e furtado uma bicicleta no dia 6 de setembro de 2020. Diante das imagens da reportagem, o indivíduo afirmou que ele era realmente o cidadão que tinha invadido a residência e furtado a bicicleta. Moradores desse prédio não têm dúvidas de que ele é o mesmo que aparece nessas imagens furtando o local. E as semelhanças indicam que pode ser o mesmo bandido preso no fim de semana. Sexta-feira que eu anuncio a reportagem e na chamada as câmeras que pegaram eram câmeras melhores e eu reconheci e mandei mensagem e eu falei é ele. Até pelo modus operandi, muito parecido e a fisionomia também bem característica. Desta vez o bandido teve tempo para levar o que queria. Segundo os moradores, ele chegou de bicicleta, provavelmente a mesma que ele furtou recentemente. Era por volta das quatro e meia da madrugada quando o suspeito conseguiu abrir o portão de entrada do prédio. Ele começa a vasculhar o lugar, verifica se algum carro está com a porta aberta. Depois vai até o fundo da garagem e pega um capacete que estava em cima de uma moto. Em seguida vai embora. O capacete pertencia a João Fernandes, que ficou surpreso com a ousadia do bandido. Ele tenta abrir as portas, ele chega num carro e tenta abrir a porta, ele olha o carro, vê se está aberta e ele vai tentando levar o que pode. Ele não teme, não está temendo a segurança, então vai levar o que puder. E vai embora tranquilamente. Vai. Mas o homem não ficou satisfeito e voltou logo em seguida. Desta vez foi direto na direção do carro branco, estacionado na entrada da garagem. Percebeu que o veículo estava destrancado. Aproveitando a oportunidade, conseguiu pegar alguns objetos e carteira com os documentos e dinheiro. Toda a ação do criminoso durou mais de 10 minutos. Por que o carro estava aberto? Nesse dia eu não tinha trancado e também tinha deixado a carteira. Então assim, na verdade foi um vacilo meu, um erro meu. Há mais de seis anos o condomínio aqui do prédio decidiu investir em segurança, justamente para evitar aí furtos e roubos dentro dos apartamentos. Inclusive nós temos ali a cerca elétrica, temos também a câmera de segurança e tem essa trava aqui, que é uma trava, é um tipo de sensor, que quando o portão fica aberto por mais de dois minutos, se ele não travar, ele dispara um alarme sonoro. A Melissa está aqui, vai conversar com a gente. Melissa, por que esse alarme não disparou naquele dia? É porque estava acontecendo uma obra no segundo andar e aí o síndico foi e desativou ele só para o pessoal ficar entrando e saindo, que estava entrando e saindo muita gente. Aí quando nessa noite ele não esqueceu de ativar novamente e por isso ele teve essa facilidade de estar entrando aqui dentro e fazendo esses furtos. Porque ele entra duas vezes no prédio até depois que ele vai embora. Se o alarme tivesse tocado... A gente tinha acordado e tinha pego ele, tinha dado para ver, chamado a polícia, alguma coisa assim. Por morar num condomínio, a gente fica com essa margem de segurança. Só que infelizmente a gente não está seguro. A gente não está seguro.